Galera, sim, 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 sim Superball, Superball e saiu O trailer de Doutor Estranho 2 Não era TV Spot, era um trailer Se inscreve, se inscreve que vai ter muito vídeo Hoje ainda, hoje, amanhã Terça, meu, se inscreve que vai vir surto Só vamos, só vamos Daniela, ó, ó Camisinha de Doutor Estranho aqui, tá na, tá na Tá na, tá na, tá na, vai, vai Foi Meu Deus Melhor trailer do... Caraca Sonhei, o mesmo sonho Roteiro vazado Uou Mano O sonho, Daniela, tá igual o roteiro vazado Meu Deus Tá igual o roteiro vazado Tá tudo real Olha, olha o livro O livro, magia do caos To protect our world You cannot control everything strange Sonheim Caraca Caraca, mano A mulher tá casando mesmo Tá igual o roteiro vazado O que você sabe sobre o multiverso Viz tinha suas teórias Ele acreditava que era perigoso Him track Tá igual nos livros Ó a Wanda chegando Gente do céu Tá muito igual o roteiro vazado Isso aqui Pelo amor de Deus Olha lá o negócio, Daniela Uou Mano Meu Deus Mano Mano Os Illuminati Professor Javier Mano Mano Meu Deus Meu Deus O Professor Javier Caraca Caraca Você viu isso, Drelly Caraca Duas Wanda Eu sabia Isso não me parece justo Não mesmo, Wanda Caraca Caraca Mano Você viu isso, Drelly What the Que Que Meu Deus